Rio de Janeiro pode ter cartilha sobre doação de medula óssea, comissão debate recomposição salarial dos servidores do Estado e policiais civis podem receber reajuste nos auxílios alimentação e transporte. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Saúde da Lerge vai se reunir com secretários de saúde e de educação para criar uma cartilha informativa sobre a doação de medula óssea e mobilizar a população sobre o cadastramento no redome. Um dos pontos abordados na audiência pública foi a redução da idade para se cadastrar como doador. Durante o encontro nesta quinta-feira para falar sobre a campanha do Agosto Laranja, a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, destacou que é importante colocar as leis sobre o tema em prática. Nós temos aqui três belas iniciativas, a do deputado Valdeck, a do deputado Malafaia, a do deputado Gil Carlos, mas a gente vê que a concretude da lei custa chegar. E talvez o melhor resultado dessa audiência pública não seja fazer outras leis, e sim da concretude às leis já existentes. O secretário estadual de Saúde apoiou a iniciativa e destacou a necessidade do cadastro de doadores no Banco de Medula Óssea. Quando a gente vê o número de pessoas que se beneficiam desse ato de solidariedade, a gente vê, na verdade, o quanto essas iniciativas de sensibilização e de mobilização da sociedade são importantes. Nem só de solidariedade esse movimento precisa, ele precisa de políticas públicas contundentes, ele precisa de mobilização do setor público, ele precisa de mobilização das autoridades públicas de saúde para que isso efetivamente saia do papel. Para a médica Ilza Fellows, a alteração da faixa etária também precisa ser discutida, pois afeta diretamente o número de doadores disponíveis. O cadastramento de candidatos à doação passou a ser limitado a pessoas com até 35 anos de idade, e antes era de 55 anos. Nós temos hoje um banco com cerca de 5 milhões de doadores, que é o terceiro banco mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos e Alemanha. E, no entanto, se a gente olhar agora a situação da faixa etária, isso muda de figura. E a gente não apenas vai ter que rediscutir aquele cadastro que temos, mas também teremos menor demanda, porque a gente está estreitando o leque do volume daquilo que pode ser doado. De acordo com Cristina Figueroa, fundadora e presidente da Associação da Vida Samaritanos, é fundamental mobilizar os 92 municípios do Estado para aumentar o cadastro de doadores do Rio de Janeiro. Segundo ela, nesse momento, quase mil pessoas no Brasil aguardam pelo transplante. Com uma população de quase 20 milhões de pessoas, o Estado do Rio tem apenas 250 mil moradores cadastrados. Já o Estado de São Paulo tem 1 milhão e 300 mil cadastros. Se nós, deputada Marta Rocha, trabalhamos o Estado em um todo, nos 92 municípios do nosso Estado, nós podemos, sim, conscientizar os futuros doadores. O nosso Estado ainda, nos municípios mais para o interior, é uma terra que está virgem com respeito à doação de medula óssea. A gente tem que trabalhar mais, a gente tem que levar a melhor ferramenta para salvar vidas, a informação. Autor do projeto de lei que instituiu o Augusto Laranja, O deputado Valdeque Carneiro fez um balanço positivo da audiência e ressaltou a importância de discutir com o Ministério da Saúde a alteração da faixa etária para o cadastro de doadores. A importância de nós sensibilizarmos o Ministério da Saúde para reduzir a faixa etária, ou melhor, ampliar a faixa etária, perdão, de doadores para 45 anos, porque foi reduzido de 55 a 35 anos, o que reduz muito o espectro de doadores potenciais. E, ao mesmo tempo, nós queremos avançar para que a alerje, as escolas, as centrais sindicais, as religiões de qualquer denominação, de qualquer matiz, possam todos se envolver em uma grande campanha no Rio de Janeiro para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação, doar é um ato de amor, de solidariedade, que pode salvar vidas. A Comissão de Servidores Públicos debateu nesta quinta-feira, durante a audiência pública virtual, a política de recomposição salarial dos servidores estaduais, que acumulam perdas de mais de 45% pela inflação. A inclusão dos planos de cargos e salários e a recomposição salarial dos servidores públicos estaduais, além da realização de concursos públicos e a convocação dos aprovados nas novas regras de regime de recuperação fiscal, foram os temas discutidos na audiência. E nós aprovamos um plano de trabalho, foi aprovado por unanimidade, todos os membros da comissão apresentaram as suas propostas, as suas linhas de trabalho e o deputado Flávio Serafini foi o primeiro deputado a colocar no plano de trabalho as discussões referentes. As perdas salariais e antecipar um problema, uma questão muito grave, que se avizinha, que se aproxima, que é a questão do servidor público nas reformas que se aproximam. Os servidores estaduais não recebem reajustes salariais há mais de sete anos. Além disso, várias categorias não têm plano de cargos e salários, o que tem gerado o empobrecimento da classe. A recomposição salarial é uma pauta urgente, ela é emergencial. Nós estamos falando aqui de dignidade da pessoa, de dignidade humana. Nós temos categorias que estão com defasagem de 50%, 60%, 70%. O servidor deixou de ter um salário de consumo de bem e serviço para ter um salário de pagamento de dívida. A representante da Defensoria Pública falou sobre a necessidade de se discutir o assunto, já que os servidores deveriam ter revisão de ajustes anual, segundo o artigo 37 da Constituição. Sempre é dramática a discussão de recomposição salarial do serviço público, mas, nesse momento, ela se torna ainda mais dramática. E ela é dramática porque não se aplica o artigo 37 da Constituição que prevê a reposição anual. Então, o tempo passa e quando se tem aí sete, oito, às vezes dez anos sem reajuste, a inflação é grande e a reposição causa um impacto sempre maior. O plano de recuperação fiscal que está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Nacional é a que vai nortear a possibilidade de crescimento e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro para a próxima década. O representante do Executivo, Marco Issalis, disse que o tema tem sido debatido pelo governo e que as Secretarias de Fazenda e de Planejamento e Gestão estão elaborando um estudo para planejamentos futuros. Será feito pela CEPLAG, junto com a Fazenda, um estudo muito minucioso para que, a partir, se tudo correr bem, no ano que vem, isso esteja aplicado de forma correta no planejamento do ano seguinte. O deputado Flávio Serafini disse que vai solicitar nova audiência, com a presença da Secretaria de Fazenda, para esclarecimentos. Essa situação nos coloca a necessidade de realizar outra audiência o mais rápido possível e, previamente a essa audiência, nós vamos encaminhar um pedido de informações para a Secretaria da Casa Civil, para a Secretaria de Fazenda, para o Rio Previdência, onde a gente vai solicitar projeções, projeções de cenários, que a gente quer se debruçar sobre isso. A gente sabe que quem viveu a experiência de um estado quebrado entra num debate como esse com muita responsabilidade. Não queremos que o Rio de Janeiro quebre de novo. Acompanhe agora a agenda do ônibus do consumidor para esta semana. Nesta sexta e sábado, o atendimento gratuito acontece em Seropédica. Na sexta-feira, de 9 da manhã, às 5 da tarde, e no sábado, de 9 da manhã, às 3 da tarde. O ônibus ficará estacionado no quilômetro 49, Praça Nilo Romano, no centro. Nesta quinta-feira, o plenário aprovou o reajuste do valor dos auxílios, alimentação e transporte dos policiais civis do Estado. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, foi discutido o projeto de lei dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que estabelece a participação popular obrigatória nos procedimentos licitatórios de contratos e concessões. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O debate pode ser através de uma audiência pública meramente opinativa e outras que podem ser deliberativas. Mas não é que a audiência pública delibere que ela faça proposta e a deliberação final será feita, evidentemente, pelo chefe do executivo. Porque quando a gente está fazendo audiência pública de opinião, a gente dá opinião, só fala. Quando é para o executivo deliberar, esta opinião é consubstanciada em proposta. Aí o poder executivo acata ou não, porque é ele o poder de decidir. Também foi analisado o projeto de lei da deputada Tia Ju, que garante às mulheres que realizaram mastectomia o direito de fazer fisioterapia de reabilitação na rede pública. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Com a aprovação desse projeto, a rede vai se ampliar. Isso amplia o atendimento, diminui a espera e possibilita às mulheres a ter aí minimamente atendido os cuidados a essa mulher, evitando assim que ela sofra sequelas pós-cirúrgicas. Outro projeto votado pelos parlamentares autoriza a convocação dos aprovados para o curso de soldado da Polícia Militar em 2014. De acordo com os autores, o Estado do Rio está com um déficit de servidores públicos na área de segurança. E convocar os aprovados nesse concurso resolveria o problema. A proposta foi aprovada e retorna em segunda discussão. Os deputados votaram ainda o projeto que autoriza o pagamento de adicional noturno para bombeiros militares. A proposta foi aprovada e também retorna em segunda discussão. Já na primeira sessão extraordinária, foi discutida a proposta do governo para abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 1.385.000,00, como auxílio emergencial para o setor cultural, por conta dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. O texto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram um projeto de lei que reajusta o valor dos auxílios alimentação e transporte dos policiais civis do Estado. A proposta de autoria do deputado delegado Carlos Augusto e da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para a sanção do governador. Eu quero lembrar que durante a minha passagem pela chefia da Polícia Civil, exatamente no ano de 2011, foi a última vez que o auxílio alimentação foi reajustado. E ele foi reajustado porque nós apresentamos ao secretário de Segurança demonstrativo que permitia ver que gastávamos mais com a alimentação dos presos do que com a alimentação dos policiais. O policial civil hoje ganha cerca de R$ 12,00 para se alimentar, enquanto o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, a Procuradoria do Estado ganham mais de R$ 60,00. Ganham mais de R$ 60,00. Então a gente queria não igualar, mas chegar perto, para que o policial possa se alimentar. O que está havendo hoje é um sucateamento da polícia em todos os níveis. A gente queria só o respeito, a volta da dignidade do policial. As pessoas têm que desejar carreira policial, desejar ser professor, policial. Se a gente sucatear, humilhar a instituição, só os piores vão querer entrar, infelizmente. Na terceira sessão extraordinária, foi discutido o projeto de lei que inclui o crime de furto de cabos de energia elétrica, do trem e do metrô, como atribuição da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. A proposta recebeu seis emendas e retornou às comissões. Também foi analisado o projeto do deputado Márcio Galberto, que autoriza o pagamento de adicional noturno para os policiais militares. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Por último, foi discutido o projeto que institui a política estadual de fomento à agroindústria familiar no estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Valdeque Carneiro tem como objetivo incentivar o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável, além de promover a geração de trabalho e renda. O projeto recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Tem bairros das cidades, como por exemplo, Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, como por exemplo, Várzea das Moças, Engenho do Mato, em Niterói, onde tem famílias produzindo produtos agrícolas e algumas delas transformando esses produtos em produções mais elaboradas, mais qualificadas, ainda que no primeiro escalão, na primeira escala de transformação. Então, esse projeto é para instituir uma política que fomente o setor, apoie a agroecologia, apoie a sustentabilidade, valorize essa produção de maneira que a gente possa ter essa agenda fortalecida no Rio de Janeiro como parte do processo de desenvolvimento da economia do estado nas diferentes regiões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri